Os deputados gaúchos aprovaram nesta tarde o reajuste de 9,6% para o salário mínimo regional. O projeto de lei do Executivo recebeu 38 votos a favor e 3 contra. No início da discussão do projeto, a aprovação do requerimento para que o texto fosse votado conforme enviado pelo Executivo retirou a possibilidade de qualquer mudança na proposta. Autor de duas emendas, Elton Weber lamentou. Os pisos mínimos regional, independente dos percentuais, inclusive com a nossa emenda, que trazia mais de 50 centavos por dia para cada trabalhador, esse dinheiro todo, 15 reais, 100 ou 150 reais, esse dinheiro todo que fosse dado de aumento, ele vai para o comércio, vai para o mercado, vai para as compras da família, para o colégio, enfim, para a sociedade básica. Com o reajuste, os salários ficarão entre 1.103,66 e 1.398,65, conforme o segmento profissional. Para a Central dos Trabalhadores do Brasil, o reajuste abaixo da inflação traz prejuízos. Infelizmente, a maioria da casa não teve essa compreensão e passa dessa forma a prejudicar mais de 1 milhão e 300 mil trabalhadores e trabalhadoras do Rio Grande do Sul, que são os trabalhadores domésticos, que são os trabalhadores representados por pequenas entidades sindicais, de categorias mais frágeis, e, portanto, são aqueles trabalhadores que mais precisam do Estado como instrumento de democratização da renda e de valorização do trabalho. De acordo com a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado, conceder um aumento maior do que o aprovado prejudicaria ainda mais o setor, que já vive em um cenário de crise. A reposição integral da inflação pioraria o ambiente que a gente já está sentindo de desemprego. Os empresários não despedem porque precisam. A despedida de um trabalhador é dos custos que se cortam, das despesas, o que mais dói. Porque o trabalhador é o parceiro do empresário. O reajuste entrará em vigor a partir da data de publicação da lei, com efeito retroativo a 1º de fevereiro. O reajuste entrará em vigor a partir da data de publicação da lei.